Ele tá lá, ele tá combatendo. Já ele dá um golpe xixau nela. Duda, machucar não, Duda, machucar não pode. Mor, 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 salva, salva, mor, não deixa ela machucar não. Ela não tem noção do peso nem da força. Ai, e ele não tem noção do perigo. Ele tá nem aí, olha só, não salva mais não. Ele não tem noção do perigo, meu Deus do céu, esse cachorro não tem nem cheio. Olha lá, ele tá lá cheirando. 69? Olha o boninho dele, olha o boninho. Olha o rádio que tá na roça. Olha o chiu-jitsu. Olha, ele já tá gemendo, tadinho. Olha, o que? Se eu fosse você saia correndo, que ela não contou que pegava você na corrida. Agora não tem jeito não. Gente, Dudinha, que violenta. Eu acho que ela falou agora o que? Ah, que agora é o que? A paciência dela é bem grande, mas acaba. Olha que... Vai cansar. Não, não asfalto, tadinho. Vai ralar ele, gente. Salva. Ah, é? Não, é bom que eu vou. Ele vai comentar de novo. Olha lá. Sai correndo, rapaz. Aí. Olha, olha, olha. Tadinho, ela também vai cansar, já, já. Olha, isso, só ele. Os vizinhos vão achar que a gente tá deixando a Duda judiado, bichinho. Não, aí tem que deixar pra ela até afundir. Só frente. Não, é tensão. Ele gosta de violência, né? É selvagem. Eu morro na periquita. É cheque chuchelvagem. Cheque chuchelvagem aqui. Onde que eu jogo você agora, Rath? Eu vou acender na máquina. Nossa, rapaz. Olha, olha aqui nele, que foda. É, vai, vai. Não dá boa ainda não, que tem o parquinho ainda. Lá vai te derrolar muito forte ainda. Rath. Rath tarado. Aguentei a expressão dele. Ele fazemos qualquer negócio. Rath. Rath fungo. Quando olha pra ele, assim, ele fala. É, peraí. Peraí, peraí que eu vou pegar. Aqui o quê? Ele não bebe água, não? Bebe nada. Ele tem alguma coisa pra fazer, não? Opa, me chamaram aqui. Rath. Rath. Vai, vai, vai. Não, ele não vai mais, não vai. Ele não vai mais, não vai. Vai sim. Se ele der, ele vai. É, você vai. Ele não vai. Vai, não. Rath. Rath. Ele vai, não. Ele vai, vai. Que a dúvida vai ser guardada agora. Eu não enchei de nada. Eu não enchei de nada. Eu sou machinha, eu quero montar. Rath. Aqui. Rath. Rath. Bye, bye. Bye, bye, Rath. Olha que bonitinha que ela é. É vovó. Essa daí é facinha. É, vai. Dia da raça dele. Eu, a, 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 a. Essa daí, peso. Eu acho que eu gosto mais de feminha. Ela é mais bonitinha. É o puro. É veinha, é o puro. É, eu puro. Ah, ela é chamosinha, né? A veinha, é o meu cardo, né? Hein? Ela é mais bonitinha. Ela é mais bonitinha. É mais bonitinha. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Vai. Dá-me. Hum. É muito ruim.